Oi gente, no vídeo de hoje eu mostro pra vocês quais os produtos que eu recompro ou recompraria. Vou fazer mais ou menos o mesmo esquema dos mais usados. Vou começar mostrando primeiro os produtos de cabelo. De cabelo que eu recompraria ou que eu recompro, seria qualquer produto da Davines. Eu conheci a Davines no salão que eu frequento aqui em Brasília, que é o Belmont. E num momento que meu cabelo estava muito fragilizado, eles trouxeram a marca pro salão e eu fiquei encantada. Porque foram produtos que realmente recuperaram os meus cabelos. São caros, sim, são caros, com todo bom produto pra cabelo. Porém, eles duram muito o rendimento desses produtos. É uma coisa, assim, absurda. Tenho esse shampoo há um ano, mais ou menos. E o creme também é a mesma coisa, ele tá na metade. Eles têm um rendimento e um resultado maravilhoso. Então, são produtos que eu acho que valem muito a pena. E sim, eu recompraria. Por sinal, na Black Friday eu recomprei produtos da Davines, só que não de linhas que eu já usava. Eu comprei uma linha de matizador cobre, que chama Alchemic. Então, quando chegar eu mostro pra vocês. Então, recompraria, sim, os produtos da Davines. A linha Oil Reflections da Vela. Tanto o shampoo quanto o óleo. O óleo, na verdade, eu já recomprei, porque eu já usei ele na versão antiga. Essa aqui é a versão light. Recompraria, sim, porque são maravilhosos. Então, seria uma linha de produtos de cabelo que eu compraria. Um produto de cabelo que é amado, desde que eu fiz esse corte repicado. E há um ano eu já devo estar no segundo ou no terceiro vidro dele. É o Potion 9 da Sebastian. Que é um produto modelador. Ele parece um gelzinho, sabe? Um gel creme. Que você aplica no cabelo. Então, quem tem cabelo cacheado, modela os cachos com ele. Eu, por exemplo, modelo o repicado com ele quando o cabelo tá quase seco. E é ele que forma essas ondinhas no meu cabelo. Quem quer usar o cabelo liso, eu uso ele, por exemplo, na franja pra secar. Então, eu passo um pouquinho dele na franja. Ele também pode ser usado pra modelar o cabelo liso. Então, maravilhoso, maravilhoso. E, assim, tô indo pro meu terceiro vidro dele em um ano e super recomendo. Não é barato, mas é um produto que dura bastante. Eu acho que um tubo desse dura, em média, seis meses pra mim. E eu uso praticamente todo dia. Pelo menos dia sim, dia não eu uso ele. Então, recompraria, recompro e recompro o Potion 9 porque eu amo. Nos cuidados com a pele, o que eu recompraria seria a linha Nutrell da Profuse. Eu amo esse sabonete líquido. Que é um gel, né? Na verdade, de limpeza. E o hidratante. Ele é uma linha, essa linha é uma linha pra peles sensíveis. Mas ele não deixa ressecado. E eu vejo um resultado imediato quando eu tô com crise de sensibilidade. Então, compraria e recompraria o Nutrell quantas vezes a minha pele precisasse. Ainda nessa pegada também de pele sensível, que eu recompraria. Por sinal, já recomprei o Cerozinc da La Roche-Posay. Que eu conheço já há algum tempo. É uma água. Aqui no Brasil, ela é vendida com uma água ótima pra pele oleosa. Que fecha poros e que ajuda a controlar a oleosidade. Lá fora, ela é muito vendida como um produto pra peles sensíveis. Então, eu comecei. Eu conheci o Cerozinc quando alguém da família foi à França. Eu encomendei. E conheci lá nessa oportunidade. Guardava. Era um produto que eu guardava pra toda vez que eu estivesse com crise alérgica. Eu usava. Porque ele realmente é eficaz. E aí, ele chegou no Brasil. E é a minha água termal atualmente do coração. Não é uma água termal, tá? Ela é uma água infundida de minerais, zinco. Porque a água termal, ela vem naturalmente da fonte termal. Essa não. Essa é uma água purificada com zinco e outros produtos que fazem bem pra pele. Que ajudam a contrair os poros e cuidar da pele sensível, tá? Mas é maravilhosa. Maravilhosa e não vivo sem. Pra tirar a maquiagem que eu já recomprei várias vezes. O Clean Soft Oil da MAC. Que é o óleo demaquilante. É um demaquilante em óleo. Ele é um óleo mesmo. Você aplica ele na pele, ó. Ele é um óleo. E aí, você aplica ele na pele. E ele remove. Ele dissolve a maquiagem. Mesmo à prova dada. E ele também tem uma grande vantagem. Que ele também serve pra amolecer a maquiagem. Então, por exemplo, o seu delineador em gel ficou duro. A sua sombra em creme ficou dura. É só você colocar uma, duas gotinhas do Clean Soft Oil. E deixa dar um tempinho. Ele traz a textura inicial de volta. Na linha de cuidados com a pele também. Que eu amo e recompraria várias vezes. Apesar do preço salgadíssimo no Brasil. E já recomprei, por sinal. É o Cetaphil. Que é a loção de limpeza. Eu mostrei pra vocês o Clean Soft Oil. Que é um demaquilante em óleo. A loção de limpeza da Cetaphil. É uma loção. Como o próprio nome diz, ó. Tem uma texturinha de creme. Muito leve. E ela dissolve toda a maquiagem. Inclusive, a prova d'água. Não precisa de enxágue. E é excelente pra quem tem pele sensível. Como toda a linha Cetaphil. Aqui no Brasil ela é cara. Mas quem for pros Estados Unidos. Esses produtos são bem baratos lá. Tipo, um terço do preço que eles custam aqui. Então, tragam litros. Porque vale a pena. Vale muito a pena. Especialmente se você tem pele sensível. E o hidratante que pode ser usado em rosto e corpo. Da mesma linha. Igualmente maravilhoso. Tanto pra quem tem pele sensível. Pra quem tem pele seca. Pra quem tá com algum problema de pele. Maravilhoso. Então, recompro. Recompraria. Apesar do preço que custa no Brasil. Porque vale muito a pena. E assim, a minha pele agradece. Quando eu uso os produtos da Cetaphil. Um produto que eu recompro, recompro, recompro. E vocês estão sempre vendo no vídeo dos mais usados. É o desodorante da Giovanna Baby. Depois que eu descobri esse desodorante, acabou. Não compro outro. Já tentei desodorante sem cheiro. Já tentei vários outros desodorantes. Mas esse aqui é o único com o qual eu me dou bem. Tem um cheirinho de limpeza. Fresco. Além de ser um cheirinho emotivo pra mim. Que lembra a minha adolescência. Esse cheirinho da Giovanna Baby. Mas, independentemente de qualquer coisa. Ele cumpre a função muito bem. E deixa um cheirinho super agradável. Então, recompro dois. Todos os meses. De demaquilante, também já recomprei. E continuo recomprando. E recomendando. O demaquilante bifássico da Neutrodina. Que agora tem no Brasil. Eu já usava ele desde quando só tinha lá no exterior. Ele é potente. Poderoso. E custa R$25. Então, assim, um dos melhores demaquilantes que eu já usei. Recompro. E super recomendo pra vocês. De maquiagem, vamos começar pelos primers. Primer que eu recompraria. Não nesse momento, porque eu tô com vários primers em uso. Mas, recompro sim. Já usei. E vocês já viram nos mais usados dos meses anteriores. Eu vou deixar até um cartãozinho aqui pra vocês irem em algum mês. Que ele já tenha sido usado. Que é o Time Bone da The Bone. Eu não tenho mais ele. Mas, ele é um do vidro laranja. Ele dá aquele efeito blur. Só que, ele não deixa a pele excessivamente seca. Então, é maravilhoso. E ainda tem tratamento, tá? Vitamina A, Vitamina E. É antidade maravilhoso. Super recompraria. E um que eu recompraria. Já recomprei. É esse primer da Urban Decay. Pra olhos, pra sombras, né? A versão anti-aging do Primer Potion. Porque, quando só existia a versão roxinha. Eu não gostava muito dele. Porque, ele enrugava, sei lá, a minha pálpebra. Essa versão anti-aging, ela é perfeita. Ela não dá esse problema. É fácil de esfumar. Então, amo. Já recomprei. E, quando acabar, recompraria novamente. Um que eu gosto também bastante. Que eu já usei há muito tempo atrás. Foi o Primer Pra Sombras Shadow Insurance. Da Too Faced. Quando não existia essa versão anti-aging. Era ele que eu usava. Ele é excelente. Também deixa a pálpebra, sabe? Lisinha. E torna a sombra fácil de esfumar. Realça as cores. Faz a sombra durar mais. Mas, eu vou deixar o link da resenha desse Primer da Too Faced aqui. Que eu já fiz há muito tempo no blog. E, agora que tem no Brasil, vale super a pena. Então, recompraria, sim, o Primer de Olhos da Too Faced. O que eu recompraria de base? BB Cream da Missha. Sem dúvida nenhuma. Que base vai aparecendo cada vez. As marcas vão lançando uma base que você quer mais experimentar. E a gente acaba não recomprando bases que a gente já usava antes. Especialmente se você tem blog. Mas, uma coisa que eu recompro sempre. É o BB Cream da Missha. Que ele é maravilhoso. Eu conheço ele desde 2010. Então, eu uso bastante. É caro no Brasil. Mas, eu acho que vale muito a pena. Um tubo desse dura muito tempo. Ele agrega tratamento. Filtro solar alto. Ele faz tudo o que promete. Ele dá uma melhorada na pele. Pra mim, não existe BB Cream como ele. Recompro. Outro produto também, no estilo meio que Primer. Que eu gosto. E, já até, inclusive, recomprei. Tem um de backup. É o Unicorn Essence da Farsali. Ele é... Tem até um vídeo comparando ele com o Magia de Unicórnio da Colos. Só que eu acho que ele, pra quem tem mais de 30, ele é maravilhoso. Porque ele não só prepara a pele. Como ele também trata. Dá uma diminuída nas linhas. Deixa a pele mais bonita. É caro. Mesmo lá fora. As vendedoras trazem um preço bem caro. Da última vez, até consegui comprar ele pelo preço dos Estados Unidos. Mas, vale muito a pena. Porque ele é maravilhoso pra quem tem mais de dentro. Recompraria também o Primer pra lábios Lip Boosters. Primer da linha HD da Make Up For Ever. Porque ele é uma espécie de gloss. Só que não pegajoso. Só que não pegajoso. Transparente. E ele deixa o meu lábio lindo imediatamente. Já ouvi algumas pessoas dizendo que não gostaram dele. Mas pra mim ele é perfeito. Eu passo. Na hora, meus lábios ficam lisinhos. Eu passo ele antes de eu começar a maquiagem. Eu aplico ele nos lábios. E antes de passar o batom, eu tiro o excesso dele com um lenço de papel. Uso. Inclusive, se eu quero dar um efeito gloss a algum batom. Eu uso ele por cima. Porque ele dá um efeito gloss sem ficar pegajoso. E deixa o lábio bonito. Também é outro produto que não é barato. Mas, com certeza, quando ele acabar, eu vou recomprar. Recompraria, já recomprei, qualquer produto de sobrancelha dessas duas marcas aqui. Anastasia e Benefit. Especialmente os fixadores, que são esses aqui. Porque eles deixam a sobrancelha no lugar o dia inteiro, perfeita. Não existe produto de sobrancelha igual pra fixar a sobrancelha. E até mesmo pra corrigir que o dessas duas marcas, que são expert, antes de mais nada, em sobrancelhas. Recompraria e já recomprei o corretivo Pro Longwear da MAC. E, embora eu não esteja usando, não seja o meu corretivo regular. Mas é aquele pra quem eu sempre volto. E é aquele que nunca dá errado. E, além de tudo, dá pra você misturar ele com um hidratante e transformar ele numa base. Então, é super versátil. Pra quem faz maquiagem profissional, eu acho que ele é indispensável. E, assim, pra mim, é um dos melhores produtos da MAC. Já recomprei e continuaria recomprando o corretivo Pro Longwear da MAC. Da MAC também recompraria a sombra Expensive Pink. Que é esse tom agora de rosé, que tá se usando muito agora. Que tá super na moda. Eu uso essa sombra há anos e amo. Recompraria, que quem acompanha o meu canal e o blog sabe que eu amo, a paleta Dusky Rose Times Nine da MAC. Que tem esses tons neutros. E, inclusive, tem uma recompra aqui. Que é uma das sombras favoritas, uma das minhas sombras favoritas da MAC. Que é a Sable. Que tem esse tom aqui meio que de top, rosado. Amo e recompraria, assim, sem sombras de dúvidas. Porque é uma das paletas que eu mais amo. De blush, eu recompraria o blush número 4 da Vult. E ele tem esse tonzinho aqui de nude marrom. Super natural, super coringa. Dá pra você usar por baixo de outros blushes ou de um iluminador pra ajudar a fixar e reossar mais a cor. Amo, adoro. Um dos produtos mais queridos desse meu ano. E recompraria, sim. Recompraria e recompro os lápis de boca da Colourpop, que eu amo. Esse aqui é a minha cor favorita, Lumiere. Que é um tom de boca. São os melhores lápis de boca que eu já usei. Massivos e custam 600 dólares cada um. Então, ele tem várias, várias cores. Especialmente quando eles fazem promoção com desconto, eu sempre renovo o estoque. Porque eu tenho nudes variados, tem rosas variadas, tem vermelho. Porque eles são maravilhosos. Super pigmentados, macios e duram o dia inteiro nos lábios. De rímel, eu recompraria o primer de cílios da Givenchy. Que eu conheci há pouco tempo. Não é barato, mas ele tá fazendo um milagre pelos meus cílios. Inclusive, tem tratamento e eu tô percebendo os meus cílios mais longos depois que eu comecei a usar. Porque eu tenho cílios muito curtos e retos. Ele não só alonga com o efeito estético, mas ele alonga também. Tá fazendo um tratamentozinho e eu tô percebendo que os meus cílios estão mais longos e mais bonitos depois que eu comecei a usar. De máscara de cílios, recompraria as máscaras de Eudora, sem dúvida nenhuma. Essa aqui é a minha favorita, que é a Tubo Duplo Impacto. Recompraria, sim. Essa máscara da Clinique aqui, que é a Chubby Lash. Ela tem esse aplicador bem gorduchinho, tá vendo? Ela é uma máscara de volume, mas ela também alonga. Só que uma dica, eu compraria ela na versão menor. Porque como o orifício dela é muito grande, acaba entrando bastante ar e ela acaba secando rápido. Então, o preço que custa uma grande não vale a pena. É melhor você comprar a versão menor dela. E uma máscara que eu recompraria, que eu tô amando e que eu já recomprei, por sinal, é a Messier Big da Lancome, que é a máscara mais recente de lançamento deles. Que é uma máscara que eles dizem que é pra volume, mas ela super alonga e deixa os meus cílios lindos. E tem a pasta bem pretinha. Então, essa aqui é a minha na versão menor. Eu já, inclusive, já até encomendei uma versão maior pra backup e tô amando. Recompraria, sem dúvida nenhuma. Um outro produto que eu recompraria e vou recomprar quando o meu não der mais, são as toalhinhas demaquilantes do Guilherme da Batista, da GB Cosmetics. Essa toalhinha, ela é melhor do que a Makeup Razor, que é a gringa rosinha, né? Muito famosa, que é a que custa R$200, é dele e custa R$60. Quando não tá em promoção por R$40 e alguma coisa, vale muito a pena. É mais macia e mais até poderosa do que a Makeup Razor. Então, eu recompraria e quando a minha ficar nas últimas, eu vou recomprar uma toalhinha do Guilherme Batista. E outro produto também do Guilherme que eu recompraria é a esponjinha mini pra fazer correção de corretivo e tal. Eu recompraria, sem dúvida nenhuma. E a esponjinha da Macrelan, melhor esponjinha custo-benefício que você vai conhecer, é essa que dá acabamento profissional e custa R$20. Sem dúvida, se a minha mofa fica horrorosa, não prestar mais, eu recompro sem sombra de dúvida e recomendo pra vocês também. De produto pra fixar a maquiagem, o que que eu já recomprei, inclusive esse vidro tá novinho porque já é o segundo vidro, é esse fixador de maquiagem da Colourpop chamado Aventurina, ele é enriquecido com cristais de Aventurina e ele deixa a pele bonita, dá um glow saudável à pele e fixa a maquiagem muito, muito, muito e custa R$6. Então, já recomprei, sempre tenho o backup dele. Pra quem é profissional, eu recomendo, já recomprei inclusive, o Final Seal da BNE, que esse fixador de maquiagem não tem pra vender no Brasil, é o fixador que aquelas moças que trabalham de vestidas de princesa na Disney usa, então ele mantém a maquiagem o dia inteiro, é como se fosse um laquezão mesmo, ele mantém a maquiagem lacrada no rosto o dia todo, maravilhoso, especialmente pra uso profissional. E outro que eu conheci recentemente e amei e tomou o lugar do Fix Plus na minha vida é o Mist & Fix da Make Up For Ever. Por que eu gostei mais dele que o Fix Plus? Que o Fix Plus, na verdade, ele não fixa a maquiagem, ele dá acabamento, ele torna os produtos mais fáceis de deslizar, mas ele não fixa a maquiagem. Já o Mist & Fix, ele fixa a maquiagem. Além de tudo, né, além de fazer, dar aquele acabamento bonito que o Fix Plus dá, o Mist & Fix também fixa a maquiagem, então é um produto que quando acabar, certamente eu vou recomprar, porque é maravilhoso. De perfumes que eu recompraria, pena que não existe mais, o Miss de Ochei Rilou, que foi uma edição limitada que eles lançaram desse perfume, que tem um cheirinho fresquinho, maravilhoso, recompraria se eles lançassem sem dúvida nenhuma. Esse eu já recomprei, vocês já viram várias vezes esse ano aqui nos meus vídeos, o Creme de Nude da Make, que é daqueles perfumes que foram inspirados em batons, esse já é o meu segundo vídeo, já tem mais um vidro guardado, e amo esse perfume, que é um docinho na medida certa, sem ser muito enjoativo, e que eu também já recomprei e continuaria recomprando, que é a água de videira, que eles chamam, da Caldali, que ele tem um cheiro muito chique, apesar de ser uma água, ele fixa loucuras, tipo, eu vesti uma blusa minha de meses atrás que eu não usava, tava com o cheiro desse perfume ainda, então, assim, é maravilhoso, é um cheiro meio que adocicado, de uva, muito chique, muito elegante, então, esse foi o vídeo com os produtos que eu recompro, e que eu recompraria, se você gostou desse vídeo, clique em like pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, acompanhe também as minhas redes sociais, especialmente o Instagram, onde eu coloco novidades diariamente lá, além de produtos que chegam, nos stories, lugares por onde eu passo, fiquem ligados nas minhas redes sociais, que é aniversário do blog esse mês, vai ter muita coisa rolando em todas as redes sociais do blog, e aqui também, acompanhe também o blog, onde eu tenho mais duas resenhas semanais, além do vídeo de todas as quartas-feiras, e os links estão aqui em cima, na capa do YouTube, aqui embaixo no box de descrição, um beijo e até o vídeo da semana que vem.